Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita diferenciada para vocês, é uma receita maravilhosa de uma água de lavadeira. Então muita gente pediu através dos comentários aqui para mim, para me fazer esse produto, essa água de lavadeira, só que eu fui procurar o que seria esse produto. Então eu encontrei no site suaformulas.com a receita dele e descobri que nada mais é do que uma água sanitária sem a utilização do cloro. Então a gente sabe que o cloro com o passar do tempo, ela deixa a sua roupa branca, amarelada. Então muita gente opta por fazer essa água de lavadeira aqui e não utilizar o cloro na composição. Então é uma receita bem simples, bem fácil, tenho certeza que vocês vão gostar. Na verdade esse produto aqui, ele é feito assim, ele é uma massa, é um produto sólido, que depois a gente só pega e dilui ele em água e já pode utilizar. Então peça aí para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. Toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos fáceis, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar para fazer a nossa água de lavadeira. São produtos bem fáceis de você adquirir, com certeza a maioria deles você já tem na sua casa. Os que você não tiver, você pode adquirir em farmácia ou até mesmo no mercadinho e para a sua casa. A gente vai precisar de 100 gramas de bicarbonato de sódio, a gente vai precisar de 20 ml de água oxigenada 40 volumes. Caso você não tenha de 40, você pode utilizar a de 30 volumes. E vamos precisar ainda de 20 ml de sabão líquido. Você pode utilizar qualquer um que você tiver aí. Eu estou utilizando esse sabão líquido aqui de 1 minuto, o sabão líquido que a gente fez aqui no nosso canal. Caso você não tenha esse, você pode utilizar o outro sem problema algum. Pessoal, então para fabricar a nossa água de lavadeira, vai funcionar em duas etapas. Primeiro a gente vai fazer o produto sólido, na sequência a gente faz a diluição em água. Então para fazer o produto sólido, a gente vai misturar primeiramente aqui a água oxigenada com o nosso sabão líquido. Na sequência a gente adiciona o bicarbonato. Então eu vou adicionar aqui 20 ml do sabão líquido e após mais 20 ml de água oxigenada. Esse sabão líquido aqui que eu estou utilizando é o sabão líquido de 1 minuto. É um sabão líquido que a gente fez aqui no canal. É um sabão muito bom, vocês podem ver. Ele espuma bastante, a viscosidade dele também é muito boa. E o legal é que você faz aí em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então caso você queira ver como que faz esse sabão líquido em 1 minuto, 2 minutos, acesse aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário tem um link para vocês fazerem esse sabão líquido de 1 minuto. A gente vai utilizar então aqui 20 ml dele. Vamos pegar aqui. Então aqui tem um becker medidor. Vamos colocar aqui 20 ml do nosso sabão líquido. Vou aproveitar para mostrar a viscosidade dele para vocês. Olha só que bonito. Então caso você queira ver como que faz esse sabão líquido, acesse aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então aqui eu tenho 20 ml dele. Então agora na sequência a gente adiciona mais 20 ml de água oxigenada. Água oxigenada a 40 volumes, caso você não tenha, você pode utilizar a de 30 volumes. Ok? Então vamos adicionar aqui. Então aqui já deu 40 volumes e a soma dos dois. Vocês podem ver. Então 20 ml de sabão, mais 20 ml de água oxigenada, perfazendo 40 ml. Ok? Então vamos misturar esses dois aqui. Então essa mistura aqui, a gente vai adicionar nos nossos 100 gramas do bicarbonato de sódio. Ok? Perfazendo a parte sólida da nossa água de lavadeira. Então vamos só colocar no recipiente maior aqui o nosso bicarbonato, para a gente poder misturar melhor ele. Então aqui eu tenho 100 gramas de bicarbonato de sódio. Deixar um pouquinho. Agora na sequência, vamos colocar a parte da mistura do sabão líquido de um minuto com água oxigenada. Essa aqui é muito boa. Essa água de lavadeira é muito boa para você utilizar aí, quando você não tem, digamos, muita roupa para você lavar. É uma quantidade pequena de roupa. E você não quer utilizar a sua máquina devido à quantidade mínima de roupa. Então você faz essa água de lavadeira para você lavar apenas essas três peças. Ok? Então aqui a gente já misturou um pouco. Vamos misturar o restante. Então ela fica essa mistura que está aqui, ó. Essa aqui é a parte sólida da nossa água de lavadeira. Então agora esse daqui a gente vai guardar dentro de um recipiente, dentro de um pacote, alguma coisa assim. E a gente vai utilizando aos poucos, diluindo em água. Ok? Então deixa eu colocar no pacote aqui. Pessoal, então aqui eu estou com um pacote desses de supermercado, um cartucho de plástico. Então a gente vai deixar armazenado aqui dentro. Aqui dentro o produto você pode deixar aí até uns seis meses, que ele não vai estragar. Ok? Vou ter certeza que antes desse período você já deve ter utilizado todo esse produto. Então vamos deixar guardado aqui dentro. Pessoal, então aqui já está embalado. Então aqui dentro da embalagem você pode deixar aí até seis meses, que ele não vai estragar. Mas eu tenho certeza que em menos tempo aí, no prazo de uma, duas semanas, você já utiliza todo esse produto que tem aqui dentro. Ok? Então agora como que faz a água de lavadeira com esse produto que está aqui? Então você vai utilizar aqui duas colheres de sopa, esse produto aqui, para cada um litro de água. Ok? Então aqui, ó. Eu já tenho aqui um litro de água. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele está com um litro aqui de água. Então agora a gente vai utilizar duas colheres de sopa desse produto e misturar aqui dentro. Ok? Então vamos misturar aqui. Olha só. Para quem não conhece essa água de lavadeira, ela é o mesmo nome científico aí de uma água sanitária, só que sem a utilização do cloro. Porque o cloro muitas vezes aí ele danifica a roupa, ele deixa a roupa amarelada. Então eles fazem com água oxigenada para evitar esse amarelamento da roupa, ok? Então aqui a gente colocou duas colheres dela. Agora vamos misturar aqui até a completa dissolução que a gente já pode utilizar. Ó, vocês podem ver que ele já está espumando, mesmo sem ter feito toda a diluição. Vou misturar bem aqui. Ela é muito boa para vocês lavar pequenas quantidades de roupa, mas caso você queira, você pode também colocar diretamente aí na sua máquina de lavar. Você pega e coloca também duas colheres sobre a água, né? Que tiver já na máquina. Você coloca duas colheres de sopa também desse produto que a gente fez aqui, ok? Então vamos misturar bem aqui. Pessoal, então aqui basicamente o produto já está pronto e já pode ser utilizado, ok? Você pode colocar as roupas de molho nesse produto aqui, ou até mesmo fazer a lavagem diretamente aí no balde, alguma bacia, alguma coisa que você queira fazer a limpeza dessas poucas peças de roupa, ok? Então só para finalizar aqui, esses dias eu fiz esse produto que tem aqui, ele é uma alvejante aí sem cloro, é o nosso vênish líquido. Então aqui eu fiz 5 litros de vênish, gastei em torno aí de 4 reais para fazer esses 5 litros que estão aqui, ok? É, levando em consideração, se você for comprar o produto aí original, 500 ml, você vai pagar em torno de 10 reais. Então aqui a gente fez 5 litros do mesmo produto, gastando um pouquinho mais aí de 4 reais, ok? Então caso você queira ver como que faz esse vênish líquido aqui, ou o nosso sabão líquido de 1 minuto, acesse aqui embaixo, aqui na descrição e no primeiro comentário, tem um link aí que leva vocês para fazer esses dois maravilhosos produtos que tem aqui, ok? Pessoal, então só antes de finalizar, só mais uma dica aí para vocês, caso você tenha uma mancha de roupa aí difícil para vocês tirar, vocês podem pegar essa mesma pasta aqui que a gente fez, você pode pegar ela, é uma quantidade pequena, você passa sobre a mancha, deixa ali mais ou menos uns 15, 20 minutos, e depois você pode fazer a lavagem normal, que eu tenho certeza que essa mancha que tiver na sua roupa vai sair por completamente, ok? Então peço para vocês aí deixar o like, quem não é inscrito no canal ainda se inscreva e peço também para você acessar o nosso site de fórmulas, sóformulas.com Inclusive nesse site, sóformulas.com, eu adicionei lá uma postila com as receitas aqui do canal, então caso você queira baixar aí essa postila, ela é totalmente grátis, caso você queira baixar, aqui embaixo também na descrição do primeiro comentário está escrita ali a postila grátis, é só você clicar no link do lado e você vai baixar gratuitamente essa postila, ok? Então agradeço a todos, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.